E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo aí galera Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui que é o novo local onde eu vou morar né Nova casa onde eu aluguei Na mesma cidade aqui em Alcara, Ceará, mas é em outro bairro E galera, eu peço que vocês se inscrevam aí no meu canal viu, deixa o like Peço só que vocês se inscrevam aí galera Nada demais né, é uma coisa muito simples e muito fácil E compartilho galera, eu peço isso aí Pois é galera, eu tô fazendo uma coberta ali ó Pra as árvores ficarem ali debaixo, elas vão ficar tudo soltas aqui galera Aqui tem um corredor, não sei se eu vou utilizar pra botar bicho aqui, como é que vai ser Mas essa parte aqui galera, elas vão ficar tudo soltas Tem um fogão velho aqui que já tava aqui, eu vou usar ele pra fazer ninho pra elas né, pra minhas árvores E aí galera, tá a coberta que eu tô fazendo ó Não é coisa de primeira qualidade, mas é no improvisado mesmo Vou trazer mais telha Pra me terminar de cobrir aqui ó, botei essa lona aí, vou trazer outra lona Se as telha que eu tô saindo der, vou trazer umas tábuas, vou botar umas lona ainda mais por cima aí Porque galera, eu tô começando do zero na humildade aqui galera A gente chega lá Aí ó, essa coberta que eu tô fazendo aqui Coloquei a parte de telha aqui ó E coloquei umas tábuas aqui, vou colocar mais telha ainda Que vai ser a parte onde elas vão ficar Quando tiver sol ou chuva né Por enquanto Depois eu pretendo aumentar se Deus quiser, porque eu vou aumentar minhas árvores aqui Galera, o que eu tô achando ruim aqui é que tá brejado, tá muito molhado Tenho que esperar enxugar tudo isso aqui galera Pra eu poder trazer minhas árvores Porque senão vão adoecer, infelizmente vai ser Vai ter que ser assim Por enquanto elas estão lá na casa da minha mãe né Lá nas baia, mas aqui vão ser todas soltas ó Tem bastante capinha aí, mata Eu não arranquei todos, porque Pra ver se elas comem né Mas tá muito brejado galera Muita água mesmo, aqui muita chuva direta Foi inverno todinho, chovendo todo dia Aqui vai ser a área galera, onde elas vão ficar soltas Aqui elas vão viver soltas Todo dia, toda hora Aí ali vai ser o local onde elas vão Vão se acomodar assim pra dormir E pra Ficar durante o dia né Na sombra, se tiver sol, chovendo E depois se Deus quiser Eu vou aumentar mais um pouco, mais pra cá Se eu faço uma puxada pra cá Conseguir mais material pra me aumentar Porque é frango e galinha né Vão ficar todos juntos Aqui se eu for deitar galinha de pinto Eu vou colocar lá naquele corredor Não sei como é que vai ser Tem um quarto ali também Mas galera, eu tô começando do zero Vou botar um negócio aqui pra mim e minha esposa né A gente vai vender comida, lancha, essas coisas O aluguel aqui felizmente é mais alto do que onde eu moro na minha mãe Lá é muito pequeno, lá só é 150, aqui é 300 o aluguel Mas a gente vai botar esse negócio Eu vou vender ovos caipira Vou vender frango abatido Vou vender galinha viva Eu pretendo botar esse negócio galera Se eu tivesse condições Eu vou fazer uma coberta grande aqui ó Porque tem espaço Nessa casa que eu aluguei Tem bastante espaço O muro é muito alto Não tem como elas voarem Nem passarem, sair daqui ó Eu tô esperando galera Só parar mais essa chuva Mas o tempo já tá bonito pra chover É osso Muito brejado aqui Tem muita formiga Eu vou ter que tacar veneno aqui pra matar elas Esperar essa lama secar galera Que não dá Não dá mesmo pra eu trazer minhas alvas agora pra cá ó Esse tanque eu tirei essa água Acho que foi Essa semana ó Enchei o d'água de novo Parece que ele tá vazando também ó Tem que passar cimento nele todinho Porque a água que cai dentro Vaz e faz pro quintal Isso aqui não pode galera E é isso aí galera Mostrando aqui o local onde minhas alvas vão ficar Depois eu vou trazer elas Vocês vão ver que eu vou estar gravando o vídeo ó É um quintal muito grande galera Não vai ficar tudo solta Eu vou ficar só com um galo caipira Aquele meu frango né E os dois frangos mais novos E umas Quatro galinhas E umas quatro frangas Quatro, cinco franguinhas Aqui onde eu vou ter umas quatorze galinhas E um galo galera Eu quero que ela Quero aumentar mais ainda Quero que elas ponham Quero vender ovo E frango abatido Vende galinha viva ou morta Tanto faz galera E a gente vai se virar aqui de qualquer jeito É uma casa boa, grande Trezentos reais o aluguel Como eu falei galera Mas se Deus quiser Eu tô fazendo Deus que vai dar tudo certo galera Só quero que faça sol Pra mim poder trazer as aves Se estivesse fazendo sol Eu já tinha trazido Negócio que Como aqui tá muita chuva Muita lama Não vai dar Como eu falei Felizmente a condição Está muito pouca galera A encanação aqui ó Vou ter que comprar galera Não sei como Vou ter que fazer isso aqui ó Porque A água que vem da pia Cai tudo aqui ó Aí fica tudo brejado Isso aqui não pode acontecer Vou ter que dar um jeito galera De comprar a encanação Pra fazer a encanação Daquele buraco da pia Pra essa outra aqui Duas pia aí Pra passar por aqui A encanação ó Pra vir diretamente pra cá Pra esse buraco ó Pra água cair lá fora Felizmente eu vou ter que fazer isso aí galera Não sei como é que vai ser Não vai ser agora Por enquanto eu vou ter que ir Num rego aqui Fazendo um rego Quando a água começar a sair ali Vou ter que fazer um rego pra lá Pra água passar Pra não ficar acumulado por bichos Não beber galera É trabalhoso É dificuldoso A pessoa criar Quando a gente não tem condições Do mato Quero que elas come esse mato Porque tá subindo na casa já galera Eu não vou limpar Pra deixar pra elas Capinha ó Tem o pé de capinha ali grande Aqui tá o muro É a parte mais baixa que tem Espero que elas não pulem Mas elas vão gostar galera Porque ver todas as presas em baia Aqui não Vai ser tudo solto Tudo na solta Só aqui dentro do quintal galera O canto delas ficar Vai ser só a casinha ali Vou fazer um ninho lá Se não der Porque eu tô achando pequena Pra ninho ali Vai ser só pra dormir Pra passar sol Ou chuva Mas eu faço um ninho Em qualquer canto aqui Faço um Outra cobertinha aqui Boto umas coisas aqui No canto aqui Pra elas pôr No canto do muro Aqui no canto da casinha Boto umas tábuas Faço um ninho Do mesmo jeito Eu faço aqui do outro lado Como eu falei Vou usar esse fogão Como um ninho pra elas Colocar capinha dentro E vou usar ele como um ninho Eu tenho certeza Que elas vão gostar De pôr ali dentro E é isso aí galera Peço que vocês se inscrevam Aí no meu canal Compartilhe Deixa aquele like galera Dá uma força aí galera Que eu não vou desistir Do meu canal Nem da minha criação Já falei isso Falo mais uma vez Porque é o que eu gosto E é o que eu quero E eu quero aumentar galera Quero botar um negócio Pra mim de criação De aves caipira Espero que dê certo galera E assim é Porque eu gosto muito de criar Gosto de aves E não vou abandonar galera Tá aí galera A casinha que eu tô fazendo Abotei a lona ali de lado Vou trazer outra lona Mais material Mais telha Mais talba Pra botar em cima Espero que Aguente passar Pelo menos o resto desse mês E o outro de show galera Que Que tá brejado mesmo Eu ia trazer minhas aves Mas não vai dar Porque ó Aves correndo pelo quintal Todinho muito brejado galera Mas é isso aí galera Mostrando pra vocês O espaço aí Onde elas vão estar No dia a dia ó Não solta aí no quintal Elas não vão brigar Porque o espaço é grande né E peço que vocês Se inscrevam no meu canal Compartilhem Deixa aquele like galera Se puder Deixa o comentário aí Tô contando com a força De vocês E ajuda aí galera Pra me continuar Na minha criação No meu canal galera Valeu galera Depois a gente grava mais vídeo Depois a gente se fala mais Um abraço Fiquem todos com Deus Até um bom dia Boa tarde Boa noite Não sei que hora Vamos tá vendo esse vídeo aí Mas é isso aí galera Vamos tentar Essa nova Esse novo Essa nova era Que tá por vir aí né A nova fase da minha vida Que é de Viver junto com a minha esposa E Montar nosso próprio negócio Se inscreva galera Compartilha Um abraço Fiquem todos com Deus Galera